O recado para o pessoal lá em Nova Serrana, né Denise, é a respeito de voltar a estudar, não é isso? E o pessoal tem a oportunidade lá de participar do EJA. É isso mesmo, Augusto. As matrículas já estão abertas e podem participar quem tem mais de 15 anos. Essas aulas serão no período noturno e vão começar agora no dia 5 de fevereiro. Quem tiver interesse deve ir presencialmente na escola Dioneta Batista de Freitas e apresentar documentação pessoal e também comprovação de endereço. Endereço, então, dessa escola é Rua Coronel Martinho Ferreira do Amaral, número 692, no centro. Quem quiser mais informações pode ligar diretamente para lá. O telefone é o 37-3226-2909. Então, Augusto, uma boa oportunidade. Estudar é sempre bom, necessário, fundamental. Então, quem quiser a oportunidade agora, lembrando que é de graça, um estudo gratuito e as aulas já começam agora no dia 5 de fevereiro. Então, quem tiver interesse tem que correr para poder garantir a vaga. Bom, beleza Denise, é isso aí. Então, atenção você aí de Nova Serrana, não perca tempo. Então, é a oportunidade de voltar para a escola.